Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Ele e o coisa que foram levar, eu acho que é ali, tá ligado? Porque eles falaram que desceram só no fundo do mar, não foram para lugar nenhum. Vai lá, Fernando, tô atrás. Vocês deviam ter trago aqui pra base, mano. Não tinha ninguém da tribo de vocês ondeir, gente. Não tinha ninguém que eu colocar aí também, né? Pode ir, Fernando, tô vendo o nome. O Moza tá aí embaixo, velho. Tá aí embaixo. Nossa, tá aí embaixo. É o Moza o preço. É esse lado aí ou é na direção da caverna? É esse lado aí ou é na direção da caverna é aqui, ó. Como assim, cê não tá vendo? Aqui tá o preço, agora o Moza eu não tô achando, não. Não tá num laguinho. Cara, a última vez que eu vi o Moza de vocês tá mó bugadão no portão, mano. Mó bugadão, meu. Não, não, o quê? Não, 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 não. É pra lá. Será que ele morreu, mano? Mano, tem o cara de piteiro ali carregando alguém. É o Nuno. É o Nuno. É, mas ele vai levar lá, hein? Tem um catch voando aí perto de você aí, metralha. É eu, cara. É eu. Ah, tá, beleza. Show. Ó a metralha, se escuba, né? A gente já tá boa coisa. Ó lá, eu sou... Eu sou uma moezinha gostosa, fi, ó. É carona, né? Ó. Nossa, tá tremendo. Ah, enxerguei, tá aqui, Nuno. Tá aqui, tá aqui, solta. Você consegue ir com o Moza daí? Rapaz. Ó, meu, meu, meus dois bichos eu tô vendo. Tá vendo o Moza aí, ô, Nine? Eu é? Tem um Megalodon também aqui. É nosso. O Megalodon também é? Ah, mano, tá de dinheiro comigo. Tem que falar com os meninos. Tem que falar com os meninos. Eles que estavam com o Moza. Ah, mas pra que os caras pegam o Moza, mano? O Moza é só pra guerra, velho. Eu falo pros caras. Tá onde, ô, Fernando? Eu já tô aqui, já. O cara montou, mano. Quem tava com o Moza, ô, Nine? Você já montou nele? Eu acho que eram os meninos. Já, já, já montei nele. Mas onde que é pra mim saber? Eu acho que eram os meninos. Calma aí, fica aí mesmo. Eu tô levando o bicho pra ir. Ah, então vamos lá, ô, Lucas. Mas ele é trevado o place, cara. O place não tinha estrutura atrás. Vai pra beira da praia que daí já fica mais fácil. Eu tô ligado. Sim, sim. Não, ô, Fernando. Ah, sim. Bem taninha, meto. Tá sem carne nenhuma mesmo. Tá aqui na frente da caverna aqui, ó. Junto com os barcos. É, eu já tô chegando. Ah, tem o megalodon e o plesiosauro. Dá pra ir com os dois pra lá. O Moza, cadê? Tá aqui, ó. Tá me seguindo. Ah, tá. Caralho. Vou só os dois. Me assustei. Vai precisar de carne? Ele não vem, vai. Vai precisar de carne. Vou formar um pouco, ok? O megalodon por aí ser um pouquinho mais lento. A gente deixa... Vai com ele. Cadê o nosso Moza, velho? Na moral, peraí. Cadê o nosso Moza? Ah, eu já volto. Eu já volto, beleza? Beleza. Beleza. Aqui, metralha. Pega... Escolhe com quem você vai, metralha. Vai com o Moza ou vai com o... Com o plesiosauro? Tanto faz. Caramba, velho. Aí, ó. Era um tal de... Gugu Game BR. Ah, mano. Esse cara não ajuda, velho. A gente nem sabe quem é esse moleque. Ó o bagulho voa, mano. Isso é louco. Ô, Nani. Esse cara nem ajuda, velho. A gente, mano. Ele não tá nem on, cara. Ah, não. Vou logar mais. Passou três semanas sem logar. Nossa, cara. A gente devia expulsar esse moleque. É nem de... O megalodon vazou pra lá. O cara perde o Moza. É com esse bicho que eu pego mais óleo. O bicho que matou ele E ele destruiu toda a estrutura nas costas dele. Ai, mano. Bem pesado. Olha essa porra. Aí, ó. O Gugu Don. Aí, monta aí, Fih. Monta aí. Tá, cê pegou o megalodon. O Gugu. Que é o... O que tava com... Eu não sei se é ele que tava com... O Moza. Mas quer perguntar pra ele? Deixa eu colocar ele aqui na conversa. Tu tem ele adicionando... Olha, eu peguei esse bichão aqui, ó. Não, tô procurando pelo nome. Procurei adicionar ele aqui na conversa. Tô pegando carne aqui. É, vai farmando aí que eu tô farmando aqui também. Quem é que tava fazendo o Moza, hein? Olha, ele tem bastante carne. Tem um pé de... Ah, tem uma escuba completa aqui no Moza. Mental dano dele. Sim, vocês já acharam a caverna. Não, dois minutos você vai junto. Ah, o outro português tá convidado. Vamos fazer o seguinte. Me... Me acha... Me... Me encontra na caverna. Já tô indo pra lá. Tá, beleza. Então, pera aí. Eu tô pra cá. Cadê você? Ô... Pera aí. Pera aí. Pera aí, eu não. Você vai sair. Cuida, cuida do Moza. Ô, Gustavo. Pera aí. Eu vou colocar a escuba aqui. Você pegou o Moza, cara? Nós tá domando. Eu não arrumando. Cara, eu não pegava o Moza. Eu pegava o Plício, véi. Mano, nós tá domando o Moza. Já coloca a escuba? Cara... Mano, na moral, se eu preciso... É, já coloca já. Só que pera aí que o Tubarão aqui tá meio novo. Eu vou matar vocês dois, cara. Eu não tô brincando. Fim, eu vou expulsar. Caramba, o Tubarão tá até pulando ali. Ai. Tá, véi. Tá na loucura. Eu quero que ele pare. Eu fiquei o dia inteiro arrumando esse Moza. Muta nele. Se eu destruir, eu vou ficar muito puto. Não dá. Eu não consigo nem chegar perto. Não, vai morrer não. Não tem um lugar que... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Então tá. Tô falando. Se destruir, eu vou ficar muito puto, mano. Não, tá de boa. O lugar que a gente derrubou, tá tranquilo. E aí, Edu, beleza, Edu, seu otário. Conseguiu? Bela a boca, mojone. Não, olha lá. Tá bugado. É lag do jogo, sei lá eu. Olha lá, cara. Ô, Nuno, vê se você consegue pegar o Tubarão aqui. Pera aí, quer ver? Ele tá ligadão, ó. Ele tá atacando o bicho aqui, ó. Pronto, peguei peixe, matei. Beleza. Ele parou? Parou, ó. Aí, beleza. Show. Ele tá sem nada no inventário também. Demorou essas primeiras aí, Augusta? Não, não. Já tô pegando aqui. Vamos lá, vamos lá. Tá tomando 40 de dano, né? Cara que tá na água, cara que tá na água. É, eu tô dando uma raia aqui. Deixa eu formar, que eu sou sem carne. Ah, tá, pera aí. Zóio. Ah, beleza. Zóio. Deixa eu pegar um... Ah, tem peixe pra caramba aqui, ó. Isso aqui porque tem coisa boa. Beleza. Beleza. A prime já tá chegando. Tô de boa. Pera aí. Deixa eu ver. Já upei tudo aqui, tipo, ó. Beleza. Bem-vindo, Metralha. Eu vou... Se quiser tirar a escuba, ó, Metralha. Como a gente vai por cima. Pra economizar ela também. Sabe, Dinho, coisa. Eu vou pegar esse Precioussauri. Eu vou tomar um... Um... Varão, véi. Um Megalodão. É melhor. Nem precisa, manho. Precisa sim. A gente vai por cima do mar? Precisa ficar passeando com ele. É, vem... É, vem... É, vem no reto. Tá ligando tudo aqui. Que porra é isso? Ah, Megalodão. Alguém me convida aqui pro servidor? Alguém me convida aqui pro servidor rapidinho? Cadê o senhor? Caiu? Aqui, ó. Você vai com o quê? Com o Megalodão? É, vamos com o Megalodão. Ah, tá. Pera aí. Cadê você? Cara, bugou. Tá aqui. Vira pra cá. Vira pra cá. Os bichos marinhos aí, eu não sei... Como é que faz pra ir pra cima? É só deixar... É, só deixar... Você já tá em cima. Você já tá respirando normal. Beleza. Mata esse peixe aí que eu preciso farmar. Eu tô sem carne, pô. Vai, farma. Vai, agora é só meter o cacete nele. Desceu lá pra baixo. Ah, é atrás de você aí, ó. Tá difícil aqui, mano. Tem o Megalodão aqui, ó. É, deve ter passado, já. É, vamos matar esses tubarão tudo ali. Lembra que eu falei que tinha um arco? Caramba, o bicho tá? Tá parrudo, hein. Eu tô indo em linha reta. Ah, eu lembro, lembro. Você tá indo em linha reta, cadê você? Ah, já vi. Tô. É que se eu parar, eu não vou conseguir tancar esses caras, não. Aí, eu tô dois Megalodão atrás de mim aqui. Pera aí, velho. Eu tava longe o negócio lá. Nossa, ele é lento assim mesmo? Acabou a estamina não? Ele acabou a estamina rápida. Acabou a estamina rápida. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui por cima da água, não sei se é. Eu morri perto da ilha dos herbívoros. Eu não vou andar, não. Nossa, mano. Eu tava alocando, velho. Eu já vi. Eu morri lá embaixo, tá ligado? Da ilha dos herbívoros aqui, né? É, eu tô próximo. Você passou por mim? Passou. Eu acho que sim. Por isso que eu queria pegar um tubarão, velho. Tô esperando você aqui, né? Isso. É, não encosta na ilha, não. Afasta a parilha do... Pra... Pra terra aqui, ó. Só que você tá afundando. Tô indo aí, mamãe. Porque tá difícil de ver. Segura o analógico pra cima. Beleza. Aí, ó. Beleza. Só mais vinilinha reta aqui, ó. Pera aí, tem uma... Uma raia atacando aqui. Pronto. Pronto. Vamos lá. Isso. Oi, Du, seu moço é o que você... Quando for pra afundar, você me avisa. Não, não. Vambora. Vem. Vou mostrar um de referência pra quando a gente for farmar. Farmar. Fica fácil de achar. Pode vir embora. Cadê? Tá me seguindo? Tô, tô. Pode ir. 95, 95, Gustavo. Tô chegando, não. Já tô aqui no ar, pô. Você não colocou uma cama em cima do preço, não, ou, Naide? Não, não. Deu tempo de colocar. Não deu tempo de colocar. Tipo assim, eu entrei, fui logo mergulhando. Aí, quando eu mergulhei mais um pouquinho, caiu. Deu tempo? Aqui na frente, já atrás. Puto que pariu, véi. Cadê o cara do Moçassauro, véi? Aqui na frente. Rápido. Aparece aí, Nuno. Tô indo, tô indo. Pega aqui as primeiras. Lá, do Gustavo. Lá, do Gustavo. Vai lá de tiro, cara. Vem aqui em mim, pega a frente. Vai lá de tiro, mano. Vai lá de tiro, mano. Essa mina dele até curra. A do Megalodon cai rápido. Vai, pé de pato e desce. Mas cuidado com a torreta dos Elites lá, mano. Rápido, rápido, rápido. Vamos lá. Cadê o cara do Moçassauro? Tô esperando ele aqui na base. Ó, ponto de referência, metralha. Tá vendo essa pedra aqui, né? Peraí. Ponto de referência. Sim. Aqui, ó. Não, essa aqui, ó. Vermelhinha, ó. Não tem como errar. Ela ia ficar com a pedra vermelha aqui, ó. Não, uma que fica... Peraí, deixa eu aumentar aqui a velocidade do Megalodon. Essa aqui que eu tô. Tá vendo a parada aqui? Aqui, ó. Tô bem aqui atrás de você. É que você foi pra frente, aqui. Tá me vendo, né? Sim. Tem essa pedra vermelha. Ah. Você chegou nessa pedra vermelha aqui, ó. Você só vai virar em linha reta em direção ao mar. Pode colocar a escuba agora. Agora não vai afundar. Peraí, deixa eu matar o bicho aqui que tá me enchendo o saco. Cara, esses bichos enchem o saco, hein? Vai lá de pitiro, mano. A raia, né? Hoje o pé de pato. Então, aí aqui, ó. Só virar em direção a... Acabou a prime? Ao mar. Voltei. Ao mar. Voltei. Acabou. Pode pôr a escuba. Pode, pode pôr a escuba que agora você vai afundar. Agora aqui você vai vir afundando. Tô indo atrás de você aqui. Pode vir. Um pouquinho pra cá. Atrás de mim não. Você tá me seguindo. Atrás de mim é um cacete. Eu tô atrás de... Tô indo com o Moza dando aquela... Aquele talento, tá ligado? Atrás de mim não. Ó, não tem como errar. Eu tava lembrando disso. Entendeu? Ó. Já era. Aqui é a caverna. Só que agora vem a dúvida. Tá aberta. Per enquanto. Eu não consigo entrar. Ele não entra? Não. Eu entrei. Então. Pra nossa alegria tá livre. Tá livre? Tá livre. Ó, faz o seguinte. Pera aí. Cadê você? Tô aqui do lado. Cadê tu? Tá, vem cá. Aqui ó. Eu vou sair do... Isso. Eu vou sair. Tá me vendo aqui? Tá. Sai dele. Deixa ele no neutro? Como é que é? Cadê você, mano? É. Pera aí. Não, tá no passivo ele. Prime aqui. Cadê? É, deixa ele no passivo. Deixa eu pegar essas pérolas aqui e aproveitar. É. Lá dentro lá é isso que eu vou falar pra você. Vem cá. Entra aqui que você vai ver. Deixa eu ir lá. Ele não passa aqui, velho. Meu Deus. Não, não passa. É, não é qualquer coisa que faz uns bermudis, cerca ele aqui, porque ele vai servir pra farm. Ó, tu vai vindo um tubarão aí atrás de você. É. É, relaxa aí que eu... Vai, dá um talento nele aí. Porra, ele dá 21 e toma 160 de pancada, tadinho. Ó aqui, ó. O que que tem atrás de mim aqui, ó. Ó o que que é respawn aqui, ó. Do que? Vai demorar, Marron. Preciossauro. Ué, já dá pra tomar uns par dele, hein. Dá. Aqui dá. Show. Eu vou matar esse aqui, senão... O nome da nova série, como é que vai ser? Os caras não vão vir, não. Coloca sereias perdidas aí. É. Vou colocar... Coloca o nome da série, virei sereia. É. Não, mas já tem o nome da hora, aventuras marítimas. Não, pô. Tem que ser o nome que combine com você. Virei sereia. Ficaria mais da hora, não é? Não, pra combinar comigo seria... Pra combinar comigo seria o mais fodão, tá ligado? O fodão das galáxias. Não. Não. Ia ser virei sereia. Hum. E metralho virou sereia. Eu sou sereia, filho. Eu amo ser sereia. Fala, fala se não é uma boa. Fala se não é uma boa. É. Megalador doi golfinho. Megalador doi golfinho é cliente de boa. Já era. Já era? É isso mesmo? Já era. Já era. Pela primeira vez. Não, pela primeira vez. Metralha gostou. Ah, vai cagar. Pela primeira vez ele é a prova. Você tá chegando com a Prime ou Marrone? Porra, você quer Prime, velho? Acabei de matar um mozo aqui sem querer, velho. Não queria matar, mas tive que matar. Matei. Caralho. O que você quer? Não, de boa, de boa, mas tá... Rolô, com a maldade. E eu consegui subir. Você tá ligando. Nossa, que moleque burro, mano. Dá zero pra ele. E aí, ah. Ele colocou o gerador em cima da casa, mano. Nossa, velho. Dá uma bazucada ali e ele acabou, mano. O ruim é que a gente vai perder depois do spawn de tudo, tá ligado? Não vai mais spawnar cristal, não vai mais spawnar óleo, não vai spawnar mais nada. E aqui é sílica. E farmaram sílica, porque não tem nada aqui ou você pegou? Vocês vão coisar o... É, eu peguei. Pegou? Vocês vão coisar o spawn não, né, mano? Vamos. Vai fechar a caverna? Vai matar o spawn. Nossa, mano. Mal te mostro as outras cavernas. Eu conheço quase todas as cavernas desse mapa. O Fernando... Tem duas cavernas aqui perto da gente. Tem duas cavernas perto da gente. Uma caverna bem atrás da ilha dos herbívoros. Puta que pariu. Olha, já tô aqui na caverna, por sinal, hein. Ah, o Fernando, o Fernando, ele vai passar tudo as coordenadas aí, mano. Ah, eu... Mano, pra isso aqui eu conheço um cadim. Eu tô até por cima em uma caverna aqui da ilha dos herbívoros. É aquela lá de trás da ilha dos herbívoros. Que nem os caras ficam com o GPS pra pegar os bagulhos. GPS, pega no... Então, topa a metralha. Então, peraí. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar com o Moza, você fica aí. Vou pegar uma fundeixo e uma cama. Beleza. Ô... Ô, Nair, vai dar pra você fazer aquele esquema com a Nair? Qual esquema? Forja. A forja? A forja dá sim, calma aí. Show. Deixa eu recuperar meu corpo. Não, na base tem tudo. Enquanto isso, eu vou deixar a metralha presa aqui nessa caverna. É, nunca mais. Aí passa 200 anos. Mano. Passa 200 anos, aí a metralha volta e mata todo mundo com apenas um tiro. Ele devasta o servidor. Cadê você, Fernando? Eu tô na caverna. Ele é gay, Fernando gay. Ô, Fernando. Então... Já que você vai subir, ó, leva, leva. Não, não precisa levar, não. Deixa os itens aqui, né? Não, não precisa levar. Vai ficar aqui pra nós, é. Deixa aqui, que é mais seguro aqui. Lá fora, já que você quiser, você tá com escuba, se quiser formar aquelas silicas que aparecem. Viu, traz o baú. Eu quero saber, os caras aqui estavam com o Moçassauro, cadê eles? Ah, então eu dou um baú, os arquitex, os hot. Eu vou colocar dentro do Mega as coisas. Por aí, velho. Sim, sim, pode ser. Beleza. Eu já me volto. Ah, eu perdi, velho. Minhas coisas. Vamos lá pro meu almoço. Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Os caras falam que eu não sirvo pra nada, me xinga. Fala que eu sou bunda mole, que não sei o quê. Ó, tem uma foundation e uma cama dentro do meu place, beleza? É, eu sou pó mandado, metralha só manda em mim. Também, quando eu tô tipo, o cara não aceita. Sabe o que que acontece? É que tipo assim, normalmente as pessoas, eles querem assim, né? Por mídia, na hip-hop, né? Então eu gosto disso. Metralha manda, manda em porra nem eu, manda nem na casa dele. Mas é o seguinte, agora eu vou falar uma coisa. Não deixe de ver os próximos episódios dessa nova série que está chegando no canal. Estava eu aqui a gravar. Corre! Estava eu a gravar aqui de boa, né? Oi? Ó, se estiver com o meu moço, o moço mata. Por quê? O moço mata o place. Aí, ó, o placeossauro, aqui bem na porta aí, ó. Aqui é respaldo, placeossauro, pô. Então, mas mata ele aí. Aí é o de doma, né? Ele bota a cabecinha e você só dá tiro. Vai domar a cara do cacete. Vem cá, vocês estão em qualquer pé, né? Vem cá, vocês estão em qualquer pé. Ele coloca a cabecinha aí, ó, o Fernando. É, entendeu? Ele só... Achei a cabeça do buraco, né? Ó, mas upa esse bicho aí, hein? Esse aqui é level alto, ó. Tá tankando até mais horas. Então, galera. Então, eu sei que nos comentários vai ser muitos comentários falando o seguinte. Metralha, qual servidor? Aqui não. Esse servidor não. Esse servidor não. Esse servidor vai falar pra jogar com os amigos aqui, com a galerinha. Fernando, Nine, a galera toda. Então, é um servidor apenas para os amigos. Ele é cuzão. É, com certeza. Vamos falar. Deixa... Se ele falar e se ele não falar, os caras vão falar que ele é cuzão. Então, melhor não falar. De todo jeito. De todo jeito. É. Eles me amam. De todo jeito, eles vão falar. Mas é assim, é o Nine. Eles gostam de xingar. O Nine, ele apresentou o servidor pra mim. Então, eu gostei do servidor. Vou sair do servidor do Funkstein? Não. Vocês vão ver guerra lá sim, cara. Vamos manter os dois, exatamente. Vamos manter os dois. Lá a guerra vai ser treta. Então, vocês não falaram assim que se eu postar vídeo de raid, se deu sendo raidado, vai ser diário? Então, vai ser diário, cara. Pelo menos vai ter conteúdo de raid. Todo mundo me atacando e tirando sarro. Mas não dá nada. Né, Fernando? Porra. É pra eles. O duro é os caras ficarem bravos, né? Pode vir, velho. É. É, mas tranquilo. É. É aquele negócio, mais ou menos, né? Se os caras conseguem, tá bom, né? Mais ou menos, mais ou menos. Mas tamo aí. Tamo aí. A galera que tá junto aí é tudo amigo. E vamos lá. É nóis.